salve galera voltando com detonado aqui de driving continuação aí nossa última missão me tirou, vou falar tirou do cabelo é mentira mas me distressou tomando aqui um cafezinho e jogando aqui o driving o cara chegou dois seguranças, olha o sapo no quadro então hoje vamos ver como funciona o avião de John Paul toma sua posição na rua e o avião de John Paul vai passar por FBI então ele vai ser o cara dentro, driving o Cadillac o que ele tem que fazer é passar por John Paul, bem fácil e fácil e bingo, temos um cego de morta e uma cego de nova história agora vamos ter quatro caras de volta em caso de qualquer coisa se for errado uma em cada junção em torno, desculpe senhor Castaldi, mas quem é o cego? hoje, garoto, nós matamos o presidente onde você vai Tanner? eu tenho um... você não ouviu nada disso nisso? nós vamos agora, bebê você melhor começar a dar as notificações de policia se você vai chegar em casa, você faz isso porque a galera, toda grandona, ele é baixinho jointos aqui está aqui e o que será dessa vez ai eu vou pegar o que será dessa vez Que caralho é essa? Que caralho é essa? Seguro rogião, hein, vim. Vamo ver. Pera, eu posso seguir essa rua aqui toda vida. Que isso? Os caras me fizeram comigo, mano? Que violência! Mas... Que deselegança! Nossa, velho! Caraca, velho! O que é que tá me batendo aí? Onde estamos indo? Mano, é um monte, é a polícia e um bandido. Ah, tô tirando o presidente da máfia aqui. Vai ser em seguida. Rapaz! Mano, de cara não tô deixando nem passar. Então... Escapar com vida, vilão! Vambora! A barreira ali... O violão ficou alto, fodeu. Cara, não tem como passar aqui, velho. Fala de conduzir, sonho. Não encostei ninguém. O violão ficou altão, mano. Calme. Não levantou. Depending somente. Não, não. Não... Al면 muito caracol. Incrível filho da puta. Passou direto em que o gato não tava pensando... Que isso... Ô, 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 não dá pra ser... Ô, já tava em alta velocidade, não tem como não, vi. Mano, não tem como, o jogo acelerou os caras, velho. Não tem como, cara, o jogo acelerou os malucos, velho. Mano, não tem como, o jogo acelerou os caras, vai tomar no cu, velho. O arroz fechado. Olha lá. Acho que eu tô lá embaixo, ó. O que é isso, filhote? O que é isso, filhote? Onde estamos indo, senhor? 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 Onde estái, filhote? Onde está? Onde está? como mano, passar ali não os caras fecham a rua toda pô, tu tá numa velocidade máxima o cara vem o dobro da tua velocidade te dá uma porrada, mano, como assim? não tinha que ter equilíbrio de velocidade nos carros não, eu posso correr a 100 ou o inimigo pode correr a 100 também sei lá, acho que eu tô ficando maluco, né? bom carro, filho tira, mano, o cara não tô nem enxergando como assim? carson caralho 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Puta merda, é isso? Mano, tem como os caras morram de uma velocidade que é mentira? Tchau, tchau. Que isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. não dá a ver que ela nem entra ali Ai, Jesus, que maluco que eu vim na minha vida. Puta que pariu. Tá gerado demais isso aqui, cara. Nossa, já me viraram. Deixa eu ver aqui o mapa. Foda essa parte aqui. Não tem como, o carro perde completamente a direção, o controle quando ele toma uma porrada. Ah, vai tomar no fuzinha não, caralho! Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como. O carro perde o carro e ele fica com uma porrada. Como assim? A alta velocidade A adereça não tem nem lógica Muito exagerado Muito exagerado Obrigado Mano, o jogo perdeu o acesso de velocidade, o jogo acelerou tudo de repente. Nossa, que programação bosta nessa fase aqui, mano. Não é dificuldade, cara, é tipo calçada mesmo. É tipo assim, os caras estão lá atrás, como é que você acelera, bate, te tira do ponto de controle do carro, vem, ó, ó, olhando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Caralho, eu não consigo ir pra frente. Cara, eu fico sem controle do carro. O carro não obedece. Não vai nem pra frente nem pra trás. Mano, incrível, cara. O jogo fica sem controle nenhum. Você perde a aderência do chão. Incrível, mano. A questão aqui não é jogar bem. A questão é que o jogo não deixa você passar, velho. A questão não é jogar bem. Não vai fazer diferença nenhuma, velho. Olha aí, olha. Você perdeu o controle. Olha como é que o carro fica. Fiquei morrendo. Inútil. Da onde o táxi está vindo? Na contramão, filho. Jura? Nossa, o carro vem na contramão. Aqui é uma mão única. Agora aquele táxi está na posição certa. Aqui não. Aqui é uma contramão. Ah, lá o cara bate e tira você do ponto de controle, mano. Olha isso. Eu não consigo controlar o carro, mano. Ah, depois o cara veio de tadinho no canal. Ah, não. Jogou fácil. Filho da puta, bota o mano no controle e joga. Antes de falar a merda. Antes de querer se comparar a mim, joga, porra. Caralho, polícia pra cá. Vai, velho. De frente, fodeu. Ah, mano. Viu uma, já era, mano. Uma morte. Olha a velocidade com o que ele vem, mano. Como? Eu tô recebendo um porrada aqui, não sei da onde, mano. Cara, o carro não anda. O carro não anda. O carro não anda. O carro não anda, velho. O carro não anda, cara. Ele fica... Pô, chovendo. Pô, pra que um grau de dificuldade desse, cara? Que sinceridade. Uma hora eu vou passar. Foda-se. Foda-se. Uma hora eu vou passar essa porra. É isso, cara. A porrada é muito irreal, mano. É isso, cara. A porrada é muito irreal, mano. O cara simplesmente surgiu do nada. Só isso. Surgiu do nada. Simplesmente isso. Não tinha ninguém à frente aí. Simplesmente isso. Filho do nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você olha pra frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Do nada ele aparece e te dá uma porrada. Simplesmente assim. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Não tem nenhum símbolo representando o inimigo na frente. Como que eu perdi o controle do carro, jura? ... 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 . 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 Os NPCs atrapalham. Os NPCs atrapalham. Nice driving, son. Outro music. . 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 Seja como que está indo? Não! Não! Caralho! Já perdi o poder do carro. Vai tomar no cu, velho. O jogo que ele te coloca... Tu quer ir para um lado. O cara te bate e te joga ao contrário do que você precisa ir, mano. Olha isso, velho. Olha a... A física dessa buceta, mano. Estou preso. Parece que estou amarrado na porra da corrente. Não consegui para frente, mano. Essa fase está exagerada demais, mano. Puta que pariu, velho. A questão não é dificuldade, mano. O negócio não é dificuldade. Quando o jogo tem uma dificuldade, mas tem um realismo... Tá ligado? Você supera, mano. Mas isso aqui é surreal, velho. O que parece que está indo para você? Olha... O cara vem de frente, olha... O outro já bateu nele ali, olha... Filho da puta, bateu... Ficou para me atrapalhar, olha... O carro trava no... Não sei, cara... Parece que ele... Tem um imã que fica... Perde a aderência. Se o carro não tiver com a aderência no chão, perca o controle. Passou direto lá o cusão. Porra, mentira que eu não bati em nada, vai tomar no cu, velho. É surreal, mano. essas porradas de caradão é surreal mano surreal velho, surreal, surreal, não tem como isso aqui ser realíssimo isso aqui vai, vai, vai fora de tudo que é possível mano o impacto que eles dão na porrada olha isso cara nossa responde como se é possível o carro em baixa velocidade virar ae 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 e ae 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 E aí